Música Ó Deus querido, nós entramos na tua presença com toda confiança. Toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós sabemos que o Senhor se aproxima de nós. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nós somos falhos e nós dependemos inteiramente do Senhor, da sua proteção. A gente sabe que cada passo que damos na sua direção, mais honrados e abençoados nos tornamos. Então nos ajuda, nos ajuda, meu Deus, te conhecer. A entender a sua palavra, a recebê-la. De maneira que possamos prosperar, meu Deus, nos seus caminhos. Progredir. Nós queremos progredir. Nós sabemos que a nossa caminhada, ela precisa ser progressiva. Nós entendemos que não tem outra maneira da gente crescer no Senhor e nos realizarmos de todas as maneiras. É te conhecendo dia após dia, por intermédio da sua palavra. É verdade que quanto mais te conhecemos, mais nós te amamos. E isso acontece porque à medida que nós nos aprofundamos no Senhor e temos um conhecimento maior do Senhor, nós vemos o quanto o Senhor é maior do que nós imaginávamos. O quanto o Senhor é melhor, é muito melhor, bom, amoroso, cuidadoso. O Senhor é sempre mais. Quanto mais nós te conhecemos, mais descobrimos o quanto o Senhor é mais. É bem mais do que o nosso entendimento, a nossa capacidade humana possa atingir. Pode atingir, não, 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 não somos capazes de chegar, meu Deus. Jamais vamos chegar a esse entendimento. Porque o Senhor é sempre mais. Quanto mais chegamos perto do Senhor, nós vemos que o Senhor é mais do que a gente achava que era. Obrigada. Perdoa as nossas falhas, nos perdoa, nos lava com teu sangue, mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Eu peço que o Senhor nos cubra com teu sangue e que a tua proteção esteja sobre nós. E que o Senhor venha nos guardar poderosamente nesse caminho e nos ajudar a te ouvir e a crescer no Senhor todos os dias da nossa vida. Que a maturidade faça parte da nossa vida. Que nós possamos crescer. Esse é o desejo maior. Nós temos que crescer. Porque a gente sabe que quanto mais uma pessoa cresce no Senhor, mais ela desfruta das suas promessas, do seu poder. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesta manhã. Assuma o controle desta reunião. Todos nós viemos aqui para ouvir a sua voz. Nós precisamos de direção, de espírito. Nós precisamos do Senhor. Nós não podemos, meu Deus, ir além se não for pelas suas mãos. Só o Senhor, só o teu espírito pode nos conduzir. As pessoas que são conduzidas pelo Senhor são honradas. As que vão pela própria cabeça, pela direção da carne, terminam destruídas. Porque está escrito assim, quem planta na carne colhe destruição. Mas quem planta no espírito colhe vida eterna. Então, que assim seja na nossa vida. Tua palavra diz que há uma luta muito grande contra a carne e o espírito. Mas que a nossa carne possa sempre perder. E que o nosso espírito prevalecer. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra nós. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos contra nós. Toda atuação diabólica. Todas as arquitetações malignas. Todas as falas malignas, mentirosas, enganosas. Nós repreendemos em nome de Jesus. Perseguições, atuações malignas. Nós repreendemos em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Sobre a igreja, sobre o Ministério Mudança de Vida. Sobre o teu povo. Sobre todos nós. Pai, muito obrigada por tudo. E venha e assuma o controle deste trabalho que nós precisamos do Senhor. Não temos nada sem o Senhor. Não podemos, eu não penso, meu Deus, que seria capaz de preencher em alguma coisa alguém se não for pelo teu Espírito. Então assuma o controle e abençoa-nos grandemente. É o que eu peço, agradeço e tomo posse de tudo. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo? Diga o berbo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Olha, nós temos bastante para ler, porque quando nós falamos desse assunto que está em Daniel 4, um detalhe ajusta o outro e faz com que você entenda perfeitamente esse acontecimento que ficou registrado para nos alertar. Vamos para Daniel 4. E tenha disposição de acompanhar a leitura, que é extensa. Daniel 4. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Ele mesmo estava falando, contando. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais. Como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitada em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Bel de Sazar em homenagem ao nome do meu Deus e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse Bel de Sazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitada em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz, derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada. Diga comigo, a mente humana lhe será tirada. E ele será como um animal, até que passem sete tempos, que são três anos e meio. A decisão é anunciada por sentinelas. A decisão foi anunciada por anjos. Sentinelas, os anjos declararam o veredito. Para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo, isso é muito importante. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e os dá a quem quer e põe no poder, diga comigo, o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beto Sazar, diga-me o significado do sonho. Pois, nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim. Exceto você. Pois o Espírito dos santos deuses está em você. Vocês sabem por quê? Que ele foi o único capaz de interpretar tantas coisas. Não só nessa situação. É muito importante que eu pare e lembre isso aqui. Tem algo que eu falo sempre. Você pode escolher pagar agora e brincar depois. E você pode escolher fazer as coisas do jeito que quer agora e depois as consequências virão. A gente pode escolher, no tempo de plantar, de tomar as decisões certas, agir, agir. Ou deixar passar. Quando ele, com os outros jovens e mais outros, foram sequestrados, tirados de Jerusalém, levados para a Babilônia. Nesta época, a Babilônia era um governo mundial que nominava todo mundo. Foi o maior governo de todos os tempos. Foi a Babilônia. Nenhum governo foi maior do que esse. Nenhum homem foi maior do que esse. Nabucodonosor. E ele levou, inclusive com os utensílios do templo, esses jovens, para serem treinados na Babilônia com a cultura deles e tal. Na cultura deles e tal. E esse treinamento ia durar três anos. E durante esse tempo, eles tinham que comer da comida que ia para o rei. E tinham essa, digamos assim, privilégios. Porém, essa comida era consagrada aos deuses da Babilônia. Que eram muitos. O centro da idolatria era a Babilônia. O Daniel decidiu com os outros jovens não comer. Porque era uma comida consagrada. Ele não queria se contaminar espiritualmente. Era uma decisão radical, difícil demais. Mas que mudaria toda a história da vida dele. O tempo que ele tinha que passar era três anos. Só que o resultado ele colheu por toda a vida dele. É muito importante que as pessoas se lembrem disso. Você tem um tempo para você plantar o que é certo, o que é correto em Deus. E às vezes aquele tempo pode, com certeza, vai repercutir durante toda a sua vida. Pode mudar radicalmente o custo da sua vida. Então, aquela decisão de não comer da comida do rei. E pagar um preço altíssimo de ficar legumes e água por três anos da vida dele. Fez com que ele fosse recompensado por Deus de uma tal maneira. Que quando terminou o tempo, os três anos que eles foram lá. E o rei quis falar com todos eles. O Daniel com os três jovens eram dez vezes mais sábios do que todos que haviam comido da comida do rei. E o Daniel recebeu de Deus, por ter partido dele essa decisão. Recebeu de Deus a recompensa. Um dom especial. De interpretar sonhos e visões que ninguém no mundo inteiro conseguia. Tanto é que ele chegou depois, ele era estrangeiro. E no final do treinamento, ele foi colocado como chefe dos magos. Ele foi colocado como chefe dos astrólogos, dos sábios, dos advins. De tudo que tinha lá, ele foi colocado para liderar. Porque foi dado a ele algo que ninguém, ninguém tinha. E só ele conseguia interpretar sonhos e visões, coisas assim, só ele. Só que aquilo não foi de graça. Porque foi uma decisão que ele tomou. Eu vou continuar a leitura, mas é muito importante que eu pare nesse ponto. Foi uma decisão que ele tomou, que mudou todo o curso da vida dele. Você pode mudar o curso da sua vida num dia, num momento da sua vida em que você está diante de algo e você diz, não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou me contaminar com isso. Não, eu não vou. Não, eu vou pagar. O preço é alto, mas eu vou pagar. O tempo foi três anos de sacrifício, muito pesado. Porque é só você imaginar uma semana comendo legumes e bebendo água. Imagina três anos. A única, a melhor comida do mundo era a do Nabucodonosor. Eles faziam coisas extraordinárias. E ele disse não ao que havia de melhor por um único motivo. Não se contaminar, não desagradar a Deus. Isso é incrível. Toda vez que uma pessoa sacrifica a sua carne, a sua vida, para agradar a Deus, a recompensa que ela recebe é para a vida. Não é para um tempo da vida. É para a vida. O que ele plantou naqueles três anos, de forma sacrificial, ele colheu por toda a vida dele. Aliás, quando ele terminou o treinamento, ele foi colocado como chefe. Ele passou na frente de todo mundo. Imagine que esse era o homem mais poderoso do mundo. Então, o que havia de melhor no mundo, trabalhava para o Nabucodonosor. Digamos assim, os melhores profissionais da face da terra, nesta área, estavam com o Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha o que havia de melhor no mundo. E Daniel chegou depois e passou na frente de todos. Mas porque durante três anos, ele pagou um preço violento para agradar a Deus. Então, nunca esqueça disso. Toda vez que você estiver diante de uma situação em que você sabe que aquilo vai fazer mal para a sua vida espiritual, você pode decidir. Ficar com Deus, pagar o preço que for preciso, e colher uma recompensa extraordinária, ou você pode, naquele momento, dizer não, isso é pesado demais, é grave, é difícil, eu não vou dar conta. Você sabe que você está perdendo ali. Porque quando a pessoa se submete a Deus, ela planta boa semente que vai, ela pode mudar o custo da vida dela, como o Daniel mudou, e ele passou a vida dele colhendo. O resultado daqueles três anos, aqueles três anos de plantio, trouxe para ele um resultado para uma vida. Mudou a vida dele, na Babilônia. Mudou. Então, Daniel, no 19, Também chamado Beldos Sazar, ficou estarecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então, o rei disse, Beldos Sazar, não deixe que o sonho, ou a sua interpretação, o assuste. Beldos Sazar respondeu, meu senhor, O Nabucodonosor não tinha entendido ainda. Quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, é isto. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela. O anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Olha só, fique ele no chão. Quem levou Nabucodonosor para o chão foi Deus. E foi o orgulho dele que fez isso. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem sete tempos. Cada tempo desse durava seis meses, que era as estações. Havia apenas duas estações, falavam apenas de duas estações. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei. Meu senhor, tu serás expulso do meio dos homens. e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos, três anos e meio. Foi determinado. Eu queria que você entendesse isso também. se você deixar entrar, a sua vida entrar num tempo de um tratamento que é nítido, que poderia ter sido evitado, aquele tempo vai durar até se cumprir, você vai ficar naquele, passar por aquele período até tudo se cumprir. Até tudo se cumprir. Ele estava sendo alertado. O sonho foi dado a ele. Porque um homem como ele, poderoso, com a cabeça que ele tinha, extremamente orgulhosa, dura, não adiantava alguém chegar e falar, olha, eu tive um sonho com você, com o senhor, o rei. Deus deu a ele. Deus deu tudo a ele. A interpretação veio. Passarão sete tempos até que admitas. No 25, tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos. Até que admitas. Até que aceite. Se renda. Se submeta. Se torne submisso. Que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer. Se você está onde você está, é porque Deus te colocou aí. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando o reconhecer. que os céus dominam. Portanto, ó rei, olha o conselho. Vamos juntos. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia. Renuncia os teus pecados e a tua maldade. E a tua maldade. Pratica a justiça. E tem compaixão dos necessitados. Talvez, talvez, então, continues a viver em paz. Eu tenho outra parte para ler, mas olha bem isso aqui. Deus disse a palavra do Daniel aqui, ó, no versículo 17, foi essa. O Senhor dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Ele não põe o mais capacitado, o mais inteligente, o mais espertalhão, o bam, bam, ele bota o mais simples dos homens. desde que ele se submeta a ele, ele o coloca lá e ergue. Quem nos capacita é Deus. Na verdade, Deus não procura a pessoa que tem um super QI, um... O Senhor procura uma pessoa de coração temente. Um coração humilde. quando se fala de humildade, não tem nada a ver com roupa, com... se tem dinheiro, não tem dinheiro, se tem formação acadêmica ou não. Estamos falando humildade, é a capacidade de se submeter a Deus. Em todas as coisas. Quando você se submete à vontade de Deus, aquilo que Deus diz é assim. Então, você está agindo com a humildade. É você fazer o que Deus espera. É quando uma pessoa se torna submissa a Deus. Ela faz as coisas porque ela sabe que é aquilo que Deus espera dela. O Nabucodonosor cresceu, 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 ganhou o mundo. E ele nunca parou para reconhecer que foi Deus que deu a ele. ele não aceitava. Tudo era para a glória dele, para o seu poder. Para ele, por ele, porque ele era bom mesmo, porque ele era capaz, porque ele conseguia mesmo, porque ele era o Nabucodonosor, superior a tudo e a todos. Então, todo mundo estava errado, o Nabucodonosor não, o Nabucodonosor fazia o que ele queria. e assim por diante. Ele teve tempo para reconhecer que tudo que ele tinha veio de Deus, mas ele não reconheceu. Ele continuou fazendo o que ele queria, ele levantava o que ele queria, derrubava o que ele queria, matava o que ele queria, prendia o que ele queria, fazia do jeito que ele queria. não tinha conversa com ele. E ele foi seguindo a vida dele, até que Deus um dia deu esse sonho a ele. Ninguém pode interpretar, Daniel interpretou e mostrou para ele, você cresceu muito, mas você não reconheceu que tudo isso veio de Deus. Então, é o seguinte, eu vou te dar um conselho, ele recebeu um conselho do homem de Deus, muda, se arrepende, essa expressão para mim é bem importante, renuncia os teus pecados, esse teu orgulho, essa tua soberba, renuncia, porque talvez, ou seja, se Deus encontrar arrependimento em você, você vai continuar vivendo em paz, você está em paz? Você está em paz? Se você renunciar aos teus pecados, Deus encontrar arrependimento em você, talvez você continue a viver em paz, mas como tantas pessoas, ele não levou aquilo, com a seriedade que ele deveria levar, que ele devia ter levado, ele devia ter levado aquilo muito a sério, mas não levou, alguém botar aí e dizer assim, mas, imagina, eu não estou onde o Nabucodonosor chegou, eu não sou grande como ele, não, você tem que olhar o seguinte, cada um cresce, cresce, e chega num ponto que talvez nem imaginou na vida que chegaria, se a gente for olhar proporcionalmente cada pessoa, tem gente que vive uma vida hoje, que nem nos remotos sonhos, que para alguém que tem muito mais, pode ser pouco, mas para aquela pessoa, que assim, nunca imaginou chegar tão longe, ela tem demais, ela já foi muito longe, ela tem muito, e aí o que acontece com muitos? Quando Deus vai abençoando, ele vai, ele cresce, ele já está numa vida abençoada, claro, ele pode ir muito além, mas ele já está, ele já tem sido muito cuidado por Deus de várias maneiras, ele recebeu coisas imensas, muitas coisas de Deus, aquilo às vezes em muitas pessoas serve só para ela ficar orgulhosa, arrogante, achar que é porque ela é boa mesmo, porque ia acontecer de qualquer jeito mesmo, é porque foi só o esforço dela, sim, tinha um esforço, mas tem muita gente que se esforça e não consegue, faltou a bênção de Deus, e Deus abençoou, ajudou a pessoa a fazer tantas coisas, e a pessoa não vê, ela não vê a atuação de Deus na vida dela, ela não vê o quanto ela está honrada, aquilo só serve para ela ficar arrogante, orgulhosa, crítica, julgadora, ter opinião sobre tudo na vida dos outros, esquece de onde ela veio, de onde Deus atirou, e assim por diante, quantas pessoas que o espírito que ela permite dominar a vida dela é do orgulho, da arrogância, é uma soberba, ela não desce, ela não reconhece que é a misericórdia de Deus sobre ela, e no caso do Damuco do Nozor, numa proporção muito grande, ele, o quanto ele era grande, como rei, o seu reino era grande, o seu orgulho era maior, ele era, era muito maior, e é o que acontece com muitos, muitas pessoas vão se apegando só aos títulos, só a posição, olha para os outros de cima para baixo, não são misericordiosas, não são generosas, o Nabucodonosor não era misericordioso, não era generoso, vão se tornando arrogantes, críticas, quantas pessoas que porque ela teve acesso a cultura, ela é crítica com aquele que não teve, ela teve acesso a uma vida melhor, ela acha que o outro que não teve é inferior a ela, enfim, são tantas coisas que acontecem com muitos, tem aqueles que se envergonham, tem gente que tem vergonha da família, chegou numa posição melhor, tem vergonha, tem gente, tem muita gente que tem vergonha, tem filho que tem vergonha do pai da mãe, tem vergonha, tem gente que tem tem vergonha das pessoas que estão ali, ela se envergonha, talvez pela posição simples, sei lá, pelos motivos, é sempre por aí, então isso você pode abrir, dá muito assunto, os motivos que uma pessoa vai se tornando arrogante, pedante, insuportável, insuportável, então se você abrir o leque, nós temos um assunto assim para muitas horas sobre orgulho, arrogância, pedância, soberba, tudo a mesma coisa, a pessoa vai deixando entrar, ela vai deixando, ela se incomoda, agora ela já tem uma outra, ela está num outro nível, ela se incomoda, ela olha para aquele que não está de outra maneira, o Nabucodonosor fazia isso, na verdade eu não respeitava ninguém, não respeitava, e a gente precisa entender o que é a venda apenas de uma expressões que se usam na hipocrisia, porque tem gente que o que ele não precisa defender, ele defende, na pura hipocrisia, aquilo que ele devia ver, que está errado, não vê, então muitas pessoas, elas só se envolvem com coisas que elas não precisavam envolver, na ideia de que elas estão defendendo alguma causa, eles não estão defendendo nada, Deus não está recebendo aquilo, na verdade tem gente que se tornou apenas amigo de brigas, que está escrito isso em provérbios, e aquelas defesas para Deus não servam de nada, porque quando Deus espera um comportamento humilde, quebrantado, uma postura correta da pessoa, aquilo não vem, está entendendo o que eu estou dizendo? Porque de vez em quando você encontra umas pessoas hipócritas, hipócritas, elas defendem aquilo que é conveniente, é conveniente, elas estão ali, elas defendem aquilo lá, como se eu vou os pobres e oprimidos ou quando brincam os comprimidos, eu vou defender esses aí, mas na verdade é só porque tem a causa vazia, não significa nada para Deus, Deus nem enxerga aquilo, porque Deus espera um comportamento quebrantado, humilde, mudado, submissão, que se livre dessa rigidez, isso a pessoa não faz, mas se meter em coisas vazias, sem sentido ela se mete, o que mais tem é gente envolvida em projetos furados, estúpidos, que está mais do que provado, Deus vai provando a ela, não serviu de nada, isso não teve resultado nenhum disso, porque o que eu esperava que você fizesse, você não fez, o que eu espero de você, você não dá, o que não é da sua alçada, você se mete, então na verdade você não mostra que você é humilde ou está numa boa causa, num movimento separadinho, numa coisa ali específica, é na vida, no dia a dia, na misericórdia que você é, quando você é misericordioso, generoso, temente, capaz de, de, de renunciar para situações, de pedir perdão, de, de mudar daquilo, de dar um passo atrás se for necessário, de reconhecer que está errado, é, é assim, porque tem gente que a dureza é tão grande, que a pessoa, para ela não tem defeito, não, não tem defeito, ela é arrogante até nisso, ela não tem defeito, os defeitos, as pessoas tem defeitos, ela não, o fulano está errado, ela não está errada, então ela não vê, ela não está vendo, ela quer se justificar, ela quer manter uma razão que muitas vezes não tem, ela não se humilha, ela é uma rigidez absurda, que é onde chega o ponto de quebrar, ou de ser cortada dessa maneira, então tem gente que Deus trabalha, as pessoas, Deus, todos nós que buscamos a Deus, Deus trabalha para nos erguer, mas aí você não pode esquecer de manter um espírito quebrantado dentro de você, aí vem a palavra, Deus nunca faz sem avisar, Deus não fez nada com Nabucodonosor sem avisar ele antes, e dá tempo para ele mudar, mas sabe o que é pior na cabeça de muita gente? Tem gente que age pior do que o Nabucodonosor, porque o Nabucodonosor reconheceu, tem gente que ainda acha que foi injustiçado, então tinha que olhar para Deus, Deus então, é com Deus, né, ó Deus, foi injusto comigo, eu estou pagando pelos outros, eu sou inocente nisso, a pessoa age de uma maneira como se não é com ela, tem algo errado aí, quando é com o outro, estava certo, quando é com ele, está pagando injustamente, está, alguma coisa, está carregando aquilo que não é dele, então é uma mentalidade que faz com que a pessoa precise ser cortada um pouco mais, porque enquanto a pessoa não entende que Deus está falando algo com ela, não é com o cicrano, com o beltrano, com não sei quem, é com ela, está ouvindo, fulano, fulano, é com você, para de dizer que você está pagando o pato por causa do fulano, para de dizer que está acontecendo injusto, para disso, é com você, porque aí a pessoa não entende, ela é cortada um pouco mais, ela não entende, é cortada um pouco mais, a Bíblia está dizendo aqui, você vai ficar nessa condição até que você reconheça que só o Senhor domina, ou seja até que você reconheça o que o Senhor quer que você reconheça, algumas pessoas estão no mesmo lugar, não foi restituído o reino, não foi restituída a vida ainda, elas foram cortadas e não foi, porque elas insistem de que não é com elas, é um tratamento injusto, o orgulho continua lá, elas morrem, eu estou no toco mas não acredito, só sobrou o toco, eu estou comendo grama, mas eu continuo sendo injustiçado, isso é uma injustiça comigo, estou pagando pelos outros, Deus não foi correto, peraí, Deus mostrou para o Nabucodonosor, Deus avisou o Nabucodonosor, Deus deu, usou o Daniel para dar um conselho a ele, muda, quantas pessoas que já receberam, não sei quantos conselhos na vida, muda, 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 se livre desse maldito orgulho, dessa arrogância, desse tupete, baixa, para de se esquivar da verdade, para de agir nesse, manter essa postura orgulhosa, que faz com que você veja como, não é comigo, eu estou nisso aqui, mas alguém me fez isso, não, hoje, Deus trabalha com cada um, e se a pessoa não entende o que Deus está falando com ela, se ela insiste em manter uma outra visão, ela vai sendo cortada e aquele tempo, que poderia afindar, se estica um pouco mais, você está entendendo, os sete tempos, vai para oito tempos, nove tempos, dez tempos, tem gente que já está beirando os vinte tempos, e Deus está esperando, e a pessoa, não, eu não tenho nenhum defeito, não é comigo isso aí não, procura um defeito em mim, não, eu sou uma pessoa injustiçada, eu estou pagando pelos outros, eu estou pagando pelos outros, não, não fiz nada, não, 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 já está em vinte tempos, e o reino ainda não foi restituído, mas a pessoa continua mantendo, não aprendeu nesse tempo? Então, vamos esticar um pouquinho mais o tempo para ver se você aprende, então Deus avisa as pessoas, Deus anuncia, Deus vai avisando, vai anunciando, Deus vai sinalizando, você vem na reunião, a palavra vem, você não quer ouvir, isso é o problema seu, se você prefere preocupar com quem está passando do lado, se o ar está frio ou está quente, se você prefere se preocupar com o que você largou na sua geladeira, se preocupar com coisas irrelevantes, aí é outra história, mas não vai poder dizer que Deus não sinalizou, Ele vai sinalizando, Ele vai dizendo, é por aqui, não, não faça assim, está errado, olha, se não mudar isso, vai acabar acontecendo isso, Deus vai avisando, oh rei, renuncia aos teus pecados, renuncia ao teu orgulho, renuncia a tua arrogância, renuncia essa mágoa, esse ódio, renuncia, essa sua visão fechada, renuncia, rei, quem sabe, talvez, o senhor continue a viver em paz, mas então, mas, o sonho foi para ele, a interpretação foi perfeita, nítida, não ficou sombra de dúvida, ele recebeu um conselho, mas mais do que isso, ele recebeu um ano de tempo para mudar, ele teve um ano, porque Deus é longânimo, nós queremos que Deus arrebente com tudo da noite para o dia, Deus não, Deus é misericordioso, Deus dá tempo ao tempo, Deus vai trabalhando a pessoa, olha isso aqui, no 28, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, doze meses depois, um ano, Deus deu um ano para a criatura acordar, um ano depois de tantos anos, depois do sonho, depois da interpretação, depois do conselho, depois da direção, Deus deu um ano para ele acordar, um ano para ele mudar, um ano para ele se posicionar, um ano para ele se colocar no lugar certo, um ano, as coisas não aconteceram da noite para o dia, ele não perdeu o reino da noite para o dia, Deus veio, Deus vinha avisando, sinalizando, a palavra veio, como veio para tanta gente, Deus sinaliza, avisa, anuncia, dá orientação, a pessoa recebe direção, bons conselhos, e vem a palavra de novo, 12 meses depois, quando o rei estava, aí quando a coisa acontece, é quando você menos espera, certamente ele achou que não era bem assim, ele era o homem mais poderoso da face da terra, quem é que pode tirar o meu reino, onde eu estou, ninguém, isso comigo não vai acontecer, é aquele engano das pessoas, comigo não acontece, isso não acontece, não é bem assim, a pessoa acha que ela pode passar por cima, e ela vai passando por cima, vai passando por cima, vai passando por cima da palavra de Deus, da direção que Deus está dando, ela vai passando por cima, aí o tempo passa, ela até esquece, você quer saber? para mim, o Nabucodonosor já tinha esquecido daquele sonho faz tempo, fazia tempo, o tempo passou, um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, dez, onze meses, já faz um ano, não aconteceu, não vai acontecer, acontece que o que Deus fala, ele cumpre, ele pode estar te dando o tempo, ele cumpra bem para o mal, ele te dá tempo para mudar, ele dá tempo para você trabalhar o temperamento, ele te dá tempo para você se recuperar, ele dá tempo, mas não adianta uma pessoa insistir e fingir que não é com ela, que não é comigo, que não é bem assim, tentando se esquivar, jogar para o outro, se colocar como que ela levou o negócio sozinho, sozinho, Deus sabe de cada um e conhece o coração de cada pessoa, Deus conhece as nossas entranhas, e ele sabe onde há sinceridade, onde há verdade, onde há honestidade, onde há fidelidade, ele sabe, você pode falar, expor aquilo que você quiser, o que você quiser, mas quem conhece as suas entranhas, lá, o que está no cerne da sua alma, é Deus, Deus conhece, então, é o que a gente sempre precisa levar em consideração, você pode estar vestido de um jeito, falar uma coisa, ter toda uma imagem, mas, o que Deus leva em consideração, o que está lá, no seu coração, suas motivações, intenções, do que está lá, ele sabe, ele conhece, dele, você pode até se esquecer, das intenções, daquela, quais as suas intenções, naquela determinada ocasião, o que te motivou, o que foi, não sei o que, você pode esquecer, mas Deus não esquece, você pode esquecer, de várias situações, Deus não esquece, ele te dá a oportunidade de mudar, ele te dá tempo, isso ele dá, ele te avisa, ele fala com você, ele direciona, ele te dá a oportunidade de fazer diferente, porque Deus é amor, é misericórdia, e ele não quer que a gente pereça, mas quando chega a hora de algo acontecer, aquilo vai acontecer, porque, e acontece, porque talvez, o tempo, Deus deu, Deus deu, mas ele foi ignorado, doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço, do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é essa, a grande de Babilônia, que eu construí, eu, Deus não tinha nada a ver com isso, como capital do meu reino, com o meu enorme poder, e para a glória da minha majestade, é meu, eu sou, eu tenho, é tudo meu, essa glória é minha, as palavras ainda estavam nos seus lábios, ele não tinha terminado de falar, sabe quando não dá tempo, não deu tempo, dele, dele mudar em nada, não deu tempo, porque ele teve muito tempo para isso, a pessoa vai deixando passar, deixando passar, de repente, chega, num momento, que ela não tem o que fazer, ela é pega de surpresa, num dia que ela não imagina, o mundo cai na cabeça dela, as palavras ainda estavam dos seus lábios, quando veio do céu, uma voz que disse, é isto que está decretado, quanto a você, o rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim com os bois, passarão sete tempos até que admita, até que admita, que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente, imediatamente, ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim, ó humilhação, como os bois, seu corpo molhou-se com orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves, ao fim daquele período, olha ele, eu Nabucodonosor levantei os olhos e percebi que o meu entendimento tinha voltado, então louvei o Altíssimo um rei e glorifiquei aquele que vive para sempre, o seu domínio é um domínio eterno, olha ele falando, e o seu reino, a linguagem mudou, as expressões mudaram, esse homem mudou, mas ele só mudou depois que ele viveu durante sete tempos, três anos e meio, nos lugares mais sujos, com os animais, chegou a crescer pelo, as unhas, perdeu a mente, ficou como um louco, comeu capim durante três anos e meio, ele virou um bicho, ele precisou virar um louco, miserável, decadente, ele precisou ir para os piores lugares, ele precisou comer capim para reconhecer que quem domina é Deus, que quem manda é Deus, que quem endureceu contra Deus e teve paz, ele precisou descer num nível absurdamente triste, para quem estava lá no topo, ele desceu assim, foi muito bruto, sabe quando é cortado brutalmente, foi radical, um dia ele estava lá no topo, no outro, pá, não era mais nada, era um louco, miserável, vivendo com os animais, comendo capim, ele teve que ficar os três anos e meio daquele jeito, foi quando Deus abriu, deu a ele de novo o entendimento, porém, ele podia naquele momento permanecer como o velho Nabucodonosor ou reconhecer que o Senhor é o Todo-Poderoso, foi o que aconteceu, o sofrimento foi tão grande, que ali a primeira coisa que ele fez, foi reconhecer a grandeza de Deus, o poderio de Deus, a majestade de Deus e reconhecer, você não vê ele argumentando nada, você não vê ele se justificando, você não vê ele buscando ter razão, você não vê nada disso, você vê ele aqui, o seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração, reina de geração em geração, todos os povos da terra são como nada diante dele, ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir a sua mão e dizer-lhe o que fizeste, ele não fez isso, ele não resistiu, ele resistiu antes, não depois, ele não disse por que o senhor fez isso comigo? Ele reconheceu o que ele precisava reconhecer, que o senhor é Deus e que ele é o senhor, ele faz o que ele quiser, naquele momento, voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino, meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu reino me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior, olha que ele já era o maior do mundo e depois que ele se rendeu ao senhor, ele passou de acordo com ele a ser maior ainda, agora eu Nabucodonosor louvo e exalto e glorifico o reino dos céus porque tudo que ele faz é certo, Deus nunca faz nada errado, então alguém pode estar aí querendo se colocar como que nisso Deus falhou comigo nisso Deus foi injusto comigo nisso eu levei a culpa sozinho sozinha eu fui injustiçado tudo que o senhor faz é certo e todos os seus caminhos são justos e ele tem poder diga comigo ele tem poder para humilhar para humilhar aqueles que vivem com arrogância quem falou isso foi o homem número um em arrogância foi o homem número um em arrogância em soberba em orgulho o homem número um ele precisou descer um nível de dor tão grande para reconhecer que quem tem o poder que quem tem o poder é Deus que ele faz tudo certo que Deus não está errado que Deus é justo e que ele não poupa a balança dele é justa ele não poupa ninguém quando chega a hora chega a hora e que se algo aconteceu isso aconteceu com ele ele entendeu que estava certo porque ele compreendeu o que estava dentro dele não agradava a Deus e precisava mudar ele podia ter como muito se esquivado e é onde a pessoa estica mais dor e sofrimento quando uma pessoa já de cara tem a inteligência não se pode dizer esse homem foi orgulhoso arrogante isso e aquilo mas ele teve ele foi de um nível de inteligência porque ele podia ter voltado e ainda por que que o senhor fez isso comigo por que isso e aquilo precisava disso tudo não Deus faz tudo certo e não adianta contender com ele ninguém pode resistir a ele e ele tem o poder de humilhar aqueles que vivem com arrogância eu falava ainda no rádio na 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 sexta sobre segundo a reis doze que diz assim ó eu vou ler só o seis você pode ler a palavra ela vai até até o sete eu acho contudo no vigésimo terceiro ano do reinado de joais os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas por isso o rei joais chamou o sacerdote joiada e os outros sacerdotes lhe perguntou por que vocês não estão fazendo as reformas no templo não recolham mais prata com seus tesoureiros mas deixem lá para as reformas ainda havia altares aqui ó ele fez o que o senhor aprova no três contudo os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles eu creio que Deus ainda diz para alguns ainda há altares idólatras na sua vida que não foram derrubados e eu creio que o senhor diz também eu dei a você condições como uma determinada as ofertas que estavam entrando o rei joais determinou que fossem canalizadas para as reformas no templo eles tinham sacerdotes recursos para fazer as reformas deu um tempo as reformas não tinham sido feitas ele foi lá e disse mas peraí eu mandei canalizar as ofertas para isso para vocês fazerem as reformas porque que vocês não fizeram então eu creio que Deus está falando mais uma vez com alguns altares idólatras na sua vida que ainda não foram derrubados e idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus que ainda é uma prioridade na sua vida eu te dei condições para fazer as reformas na sua vida no templo você é o templo do Espírito Santo eu canalizei prata que são mensagens palavras condições entendimento por intermédio da palavra Deus tem dado entendimento Deus tem dado condições tem dado condições para você fazer as reformas no seu templo espiritual mas alguns ainda não derrubaram altares idólatras as reformas estão paradas apesar de você ter prato suficiente para fazer as reformas as reformas estão paradas essa reforma na sua vida espiritual está parada apesar de Deus já está direcionando alguns e você recebendo direção palavra orientação talvez você ainda não pegou para fazer e Deus vem dando tempo como deu a Nabucodonosor 12 meses um ano só que chega aquele dia em que o tempo termina aquele tempo de você de oportunidade que você tem de derrubar os altares idólatras de fazer a reforma que é necessária na sua vida espiritual de renunciar os teus pecados renunciar chega aquele ponto como foi com Nabucodonosor as palavras estavam na sua boca não teve tempo de mudar nada foi imediato ele perdeu a oportunidade ele teve ele teve muitas pegue a palavra de hoje para sua vida que é uma palavra forte de reflexão e que Deus está batendo em mudanças Deus não pode operar na vida de quem mantém um espírito orgulhoso arrogante orgulhoso Deus não tolera quando os altares idólatras permanecem lá ele dá tempo para você derrubar as reformas já deviam ter sido feitas pense a respeito pegue essa palavra com muita seriedade não ignore porque muitos já estão numa situação difícil por terem ignorado mensagens de alerta e quando Deus nos direciona nós precisamos ter a inteligência de levar as coisas de Deus a sério porque se tem uma coisa que se cumpre a palavra do Senhor coloque-se em pé por gentileza a mão no seu coração e aquilo que você sabe que Deus está falando e direcionando deixe entrar com o entendimento com a visão certa e decida se comportar como a palavra está direcionando a sua vida no nome de Jesus Cristo vamos falar com o Espírito Santo porque é uma palavra forte seríssima que deve ser levada com a seriedade que pede hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços o Pai vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços rasgo o coração é lugar o Espírito Santo a direção vem ouça a voz do Espírito Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim oh vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim hoje hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder hoje eu posso ser um novo homem nascido de Deus hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder reviver hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder reviver hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder reviver 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 Espírito Santo o nascido de Deus entende as coisas o nascido de Deus e não aquele que apenas pratica uma religião e se emociona numa reunião o nascido de Deus é aquele que entende as coisas é aquele que dá lugar a palavra para que ela entre com o devido entendimento o nascido de Deus assume responsabilidade pela sua vida pelas suas emoções pelas suas escolhas e pelos seus resultados também o nascido de Deus entende o trabalhar de Deus e não se esquiva da verdade mas encara ela foi o que aconteceu com Nabucodonosor quando tudo passou ele não esticou mais nada na vida dele ele reconheceu com clareza com muita transparência ele não teve problema nenhum aquele homem tão grande de entender que ele provocou aquilo diante de Deus que aquilo era fruto das suas ações e ali ele se portou como devia ele disse hoje eu exalto eu louvo a Deus eu sei que ele faz tudo certo e eu entendo que ele realmente ele humilha quem vive com arrogância ainda havia altares idólatras no reinado de Joás foi determinada uma reforma espiritual uma reforma no templo e ela estava parada aí assim não adianta a gente argumentar nada quando Deus chega pra gente e diz assim ó derruba esses altares ó faça essa reforma você tem estrutura pra isso outro dia você não tinha prata suficiente agora você tem você tem palavra você tem direção você tem estrutura eu tenho te dado vai fazer a reforma que é necessário ó Nabucodonosor rei essa visão essa árvore grandiosa é o senhor então é o seguinte eu vou te dar um conselho renuncie os seus pecados esse seu jeito de ser faz o que é correto pra que quem sabe talvez o senhor continue a viver em paz porque sabe o que eu vejo as vezes a pessoa ela está ela está em paz ela está com uma ela está com uma vida abençoada mas como Nabucodonosor se você ler a história dele você vê que ele era uma pessoa que mesmo tendo tanto ele estava sempre procurando confusão então tem gente que mesmo estando no melhor lugar do mundo ele está abençoado ele está cuidado Deus é com ele mas ele ainda encrenca com tudo vê reclama e enfim ele tem tudo pra estar em paz mas ele não trabalha pra estar em paz e ele não trabalha pra manter a sua paz também mas nós recebemos direção do Espírito e nós podemos nesse momento permitir que o Espírito Santo que o oleiro venha e mude as coisas molde esse esse vaso trabalha no que é preciso depende de nós de cada pessoa porque Deus trabalha de forma individual Deus trabalha em cada vida em cada coração na vida de cada um de forma individual e todo mundo tem a oportunidade de entender e de chegar todo mundo e Deus dá tempo também pra todo mundo ó Deus de Israel eu agradeço o Senhor por essa palavra que ela serve pra todos nós é de alerta de despertamento de mudança passa do teu sangue sobre cada vida eu oro pra que as mudanças realmente aconteçam aqui que transformações meu Deus sejam reais palpáveis na vida de cada um eu oro pra que essa palavra transforme corações desperte coloque temor e que nenhum mais consiga seguir da mesma forma eu oro meu Deus pra que a tua palavra entre de forma revelada e impacte de verdade que ela sofre um impacto e que ela não consiga mais resistir insistir numa postura que o Senhor está dizendo eu não aprovo eu não aprovo essa postura eu não quero você assim eu não posso ser com você assim eu não posso te abençoar dessa maneira eu quero que você derrube esses altares que ainda estão na sua vida essas coisas que roubam a sua comunhão comigo que ocupam o meu lugar eu quero que você faça as reformas que são necessárias eu te dei prata suficiente eu tenho te dado condições pra você reformar a sua vida espiritual eu estou dando um conselho renuncia isso tudo renuncia seu temperamento esse teu jeito de ser renuncia essa fé que não te ajudou em nada renuncia esse espírito vingativo renuncia esse ódio essa raiva renuncia esse espírito de perseguição renuncia os teus pecados renuncia eu sei que está dizendo Senhor está falando com cada um eu estou te dando tempo receba a palavra e coloque ela em prática eu oro meu Deus pra que o diabo não tenha poder de roubar a visão dessa pessoa o entendimento dela eu oro meu pai pra que o espírito santo a ajude a ver compreender receber de forma clara revelada e que ela não insista na mesma postura ela não insista eu abençoo a cada um e eu peço a libertação da dureza da cegueira eu peço a libertação agora do orgulho da arrogância que haja quebrantamento que aconteça agora essa mudança e que esse coração seja quebrantado que o temor que ela não meça esforços pra fazer o que é preciso pra agradar ao Senhor que ela não meça esforços pra descer no nível que o Senhor espera que ela se humilhe que ela perdoe que ela renuncie ao que for preciso que ela haja naquilo que for necessário que ela se porte com a força e a coragem que o Senhor espera eu ordeno libertação sobre aqueles que estão algemados acorrentados por uma força diabólica um domínio emocional diabólico em nome de Jesus queima cada um do alto da cabeça a planta dos pés cobre com teu sangue liberta faça uma grande obra nessa reunião meu Deus que essa palavra entre e mude cada um desperte que nenhum ao sair por aquela porta consiga sair da mesma maneira que não passe mais não passe por cima não veja que nada aconteceu que não ouviu que não se esquive mas que dê meu Deus atenção e leve a sério aquilo que é tão sério eu abençoo agora o teu povo com visão e tomo posse de mudanças e milagres que o maior milagre meu Deus é da transformação do coração e na verdade os nossos maiores milagres nós vivemos dentro de nós e não fora muito obrigada por tudo amém amém e 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 amém